Bora pessoal, vídeo do Azarado atendendo a pedidos aqui Não pedido dos técnicos, do pessoal que trabalha na área O pessoal já sabe fazer isso de cores salteadas É pedido do pessoal que é apenas usuário de computador Pessoas que apenas gostam de tecnologia, mas que não dominam Aquela maravilha É muito grande a quantidade de pessoas lá no meu e-mail pedindo Ô Azarado, eu baixei arquivos lá do seu blog Azarado, eu baixei jogos na internet, programas de qualquer lugar, não importa Eles vieram em partes, vieram divididos Eu já falei sobre isso num vídeo anterior aí no canal Eu baixo e eu não sei o que tem que fazer ali, Azarado É pra descompactar um, é pra descompactar todas as partes Eu não consigo juntar tudo, sempre tá dando um erro Não consigo colocar pra frente Vou mostrar pra vocês aqui no vídeo como é que faz e pra que é feito isso Pra que que fazem isso, eu inclusive faço às vezes Vamos lá, não poderia deixar de falar do nosso papel de parede aí do inscrito Que é o Ferros Craft Esse é aquele joguinho de montar bloquinho de Lego Ferros Eu... Ferro? Ferro Eu Encravo? Pô maluco Esse e-mail aqui ninguém vai... É tesouro, nunca esse e-mail aí FerroEencravo, arroba gmail.com Obrigado, papel de parede Não sei o que que é não, mas é bonito Aqui eu tenho uma pasta aqui na área de trabalho Ela tem um tamanho Pode ser tanto para pastas, quanto para arquivos únicos ISOs, programas, jogos, não importa, gente Com 1 GB e 29 de tamanho, 2, 3, 4, 5, 10, 500 GB Eu estou jogando um pack de drivers gigante pro ar E vou em breve publicar pro pessoal E eu tenho que dividir em partes, por razões simples Uma delas é que os servidores, gente Muitos dos servidores não aceitam arquivos com certo tipo de tamanho Por exemplo, no nosso conhecido Mega O Mega só aceita que vocês baixem arquivos de até 1 GB Ora, a pessoa quer jogar ali um ISO de 5 GB Como é que vai fazer? Ninguém vai baixar Então a pessoa divide em 5 partes Que aí vocês conseguirão baixar no limite daquele servidor ali Cheguei a colocar também um tempo atrás Arquivos aqui, no Simpshare Esse aqui então é gratuito Mas suporta apenas 400 MB de tamanho Então como disse o esquartejador A gente tem que dividir em partes Pra poder vocês baixarem Há dias de hoje, há dias desse vídeo Graças ao pessoal inscrito no Apoia-se Que dá aquela ajuda pro azarado Consegui agora providenciar o cartão de crédito Internacional Comprei uma conta lá de 2 TB Lá no servidor do Mediafire É o melhor servidor de arquivos que tem na internet Mas é pago E agora eu tô conseguindo colocar pra vocês Os arquivos na íntegra Muita gente aí já tá percebendo isso aí, inclusive E agora eu tô reupando o blog todo O pessoal que tá com o arquivo fora do ar É porque eu tô reupando Então vamos lá, como é que isso é feito? Aqui tem uma pasta, pode ser o que for O botão direito E vocês têm vários programas Um deles é o WinRar Outro deles é o SetZip WinZip B1File Arquivo E tem vários Qualquer compactador, descompactador Não importa Pra fazer isso pelo WinRar Adicionar ao arquivo Aqui ele tanto faz Uma janela de WinRar comum Pra quem quiser aprender como é que faz Normalmente aqui o método de compressão A gente coloca no maior E isso aqui também já é uma explicação Do porquê isso aqui é feito também Se você tem aqui uma pasta com 10 GB de tamanho Com arquivos variados E você compacta pra jogar pra alguém Ou jogar pra internet Esse 10 GB pode cair aí pra 4 GB Às vezes até 3 E depois que a pessoa recebe aquele conteúdo todo Obviamente você vai baixar 3 GB mil vezes mais rápido que 10 E você não vai encher lá no seu servidor O espaço que você tem que é gratuito Que já é pouco É muito comum pessoas compactarem arquivos E é necessário inclusive que se faça isso Baixou o conteúdo Quando a pessoa descompacta com um programa desses Aquilo volta a ter o tamanho inicial O tamanho completo Eu vou dividir por exemplo Esse arquivo aqui Essa pasta Em pedaços Adicionar o arquivo Eu vou fazer aqui pro InRAR E pro 7 ZIP Normalmente pros outros compactadores É meio que parecido Mas aqui Entrou o quadro Geralmente a gente coloca aqui A compressão no maior No melhor Dividir o volume Em que tamanho Você pode escolher aqui Tem vários tamanhos Ou você pode ainda digitar O tamanho que você quer O servidor lá é 1 GB Então eu vou colocar aqui 900 MB pra burlar ele Depende Vou colocar aqui por exemplo Partes de 100 MB Esse arquivo aqui Que tem um GB puro Ok Vocês vão ver só Que ele vai dividindo agora em partes Vai colocando Geralmente vai colocando No final do nome Algo como 001002003 Ou PT Perda total Parte 1 PT2 Qualquer coisa que tenha a ver Com a divisão de partes E aqui eu vou mostrar Um dos grandes erros Que o pessoal está cometendo E por isso que caem Tantos e tantos e-mails Lá perguntando Exatamente isso que eu vou mostrar Azarado Mas qual é a diferença Então de eu usar Um em RAR Um em ZIP 7 ZIP É um outro qualquer Grau de compactação Gente tem programas Que tem mais grau de compactação Outros menos Eu por experiência própria Eu aconselho o 7 ZIP Quem aí é técnico da antiga Deve lembrar do KGB Lembram? Tem alguém já ouviu falar nele? O pessoal prometia no KGB Compactações aí Pra você diminuir arquivos De 1 GB Cair pra 10 MB De tamanho E aí você ficava ali Uma noite inteira Pra tentar compactar Dava 1% do processo Acho que ninguém nunca conseguiu usar aquilo ali Vai botar um Threadripper Daquele de 8 mil reais Não consegue terminar aquele procedimento Aí terminado o procedimento Não sei se o pessoal percebeu Mas ó Se aqui a gente tinha 1 GB 1 GB e 300 Com partes divididas de 100 MB Ora Deveriam dar 13 partes E deram 6 partes Ué O que houve isso? É óbvio gente Acabei de falar isso É porque foi compactado Aqui já é visível A vantagem de você compactar Um arquivo pra enviar Eu vou enviar muito menos coisas O pessoal é que tá com aquela dúvida Que não tá conseguindo Vocês tem que baixar as partes todas Tudo cai na sua pasta de downloads Vocês vão colocar na pasta de downloads Vocês Criem uma pasta ali De preferência ali dentro Joguem dentro dela Todas as partes Tudo que você baixou E tem que estar assim gente Ó Parte 1 1, 2, 3, 4, 5 Não importa Arquivo 001, 002, 003 Tem que contar Tem gente que fica me mandando Me manda foto aí Tá faltando lá Parte 1, 2, 3, 5 Vai pra gente Que horroroso Vocês não sabem contar Não passaram do primário não E outra coisa Que vocês também estão dando mole É isso aqui ó A pessoa baixa um arquivo em parte Mas aí sem querer Baixa o mesmo arquivo Então isso daqui Fica por exemplo A parte 4 Fica com isso daqui ó No final Isso aqui já é um caguete Gente ó Tá dizendo que você não tá Na hora do download Prestando atenção E vai dar erro Na hora da descompactação Você vê que até rimou Dá até pra fazer um funk aí O nosso forte é rima Não pode ter assim gente Tem que sair Tem que tá tudo certinho Ó lá Tá vendo C001, C002 Os nomes tem que estar iguais Então se vocês aí não estão baixando Mas vocês verem que no final Que o tamanho do arquivo Está igual É só vocês renomearem Tirar aquele nome Que está diferente Que vai funcionar Outra dica aqui ó Tá vendo os tamanhos O único que geralmente O tamanho está diferente gente É a última parte Baixada Porque ela é o resto O que sobrou Da descompactação Notem que aqui ó Todos tem exatos 102.4 A última aqui não Se o de vocês Vocês baixaram 30 partes de um arquivo Não importa As 29 partes Tem que ter nomes Na sequência E com tamanhos idênticos O último geralmente Vem diferente Muita sorte Vira igual A zarada Descompacta o qual? Ah eu descompactei a 4 E já criou a ISO Não é Vocês só vão descompactar gente A parte 1 Botão direito Extrair Sempre e tão somente A parte 1 A parte 1 Daquela compactação Ela busca as outras No caminho Daqui dá pra ver ó Por tables parte 2 Vai passar aqui agora A parte 3 Parte 4 Se em algum momento Aqui tiver erros Já vai dar aqui ó Não foi possível encontrar O arquivo tal O arquivo tal Está errado E aí você vai ver aqui Ele está com tamanho diferente Porque você cancelou Cortou o download E a gente teve que terminar Tá vendo? Aqui ó 6 partes 508 MB no total Depois de extraídas Criaram aquela mesma pasta Com Olha lá Vou deletar essa pasta aqui então Pelo 7Zip rapidamente Botão direito 7Zip Adicionaram um arquivo compactado Mais ou menos um quadro parecido Mas tem aqui ó Métodos de compressão Sempre o melhor O maior Aqui vem os tamanhos Você pode colocar o tamanho Que você quiser Vou deixar o 100 mesmo Pra ver a compactação dele Em relação ao outro Mas ok Só aguardar Notem que esse aqui no final O do WinRAR Ficou escrito parte E 001 Esse aqui vai ficar 7Z no final O outro Não importa gente Isso aí vai depender Do programa que for usado Nunca aprendam a usar um programa Aprendam a tese do funcionamento Então vocês nunca vão aprender A lutar jiu-jitsu Por exemplo Ficar decorando o golpe Sem saber onde vai usar Enquanto ele tá compactando Aqui ó Uma outra vantagem grande Desse recurso Você dividiu em partes Um arquivo grande Não é todo mundo aí no Brasil Gente No mundo afora aí Que tem internet top de linha De beira de praia Morador de condomínio Não Fininho de papai não Aqui mesmo onde eu moro O pessoal se mata Pra ter 2 MB de velocidade 5 MB de velocidade Quanto você tem na sua casa de internet Eu tenho 25 MB Gente E me basta Eu posso ter mais Mas não preciso O pessoal quer ter Eu vejo aqui Cliente meu Tem 200 MB em casa 500 MB 400 MB Paga de 500 MB Pra quê? Ah porque eu gosto de ver Netflix Tá de sacanagem com a minha cara Então o cara tem ali 1 MB 2 MB 3 MB Tá batendo ali Internet 5 MB Como é que o cara vai jogar Um arquivão de 1 GB 2 GB 3 GB pro ar Gente A internet nem aguenta É 2, 3 dias Pra conseguir jogar aquilo ali pro ar A taxa de upload Ou seja A taxa pra você jogar arquivo pra internet Ela é 10% apenas do valor da de download Que é você pegar o arquivo que tá na internet Quem não sabe já tá sabendo agora Então se você tá baixando um arquivo ali A 500 KBPS Você tá jogando ele pro ar A 50 É horroroso Como é que tu vai jogar aquele arquivão? Tem que jogar arquivo de partes Que aí você pelo menos consegue Nesse caso aquele upload Ele falhar em algum momento Deu um pico de luz Seu computador desligou Qualquer coisa do tipo Vocês só vão jogar As outras partes que faltarem Olha que beleza E pra quem vai baixar E tem internet ruim Vocês vão baixar um arquivo de 5 GB No 3 GB E com Johnny Vai ligar Um problema no download O servidor não aceita Recomeçar da onde parou É tão comum também Vai ter que baixar tudo de novo Gente Olha isso Baixado em partes Você baixou a parte 1, a 2 e a 3 São 6 Deu problema na parte 4 Você só irá baixar a parte 4 Aí vem o pessoal vazia Ah, mas eu não preciso A internet aqui de casa é muito rápida Ah, é? O dia de dormir sem essa Sem contar a economia de espaço No seu servidor Vocês aí que gostam Por exemplo De guardar fotos Eu gosto de fazer backup Das minhas pastas de fotos Eu tenho ali o Google Drive 20 GB de espaço Se vocês forem pegar As pastas de fotos de vocês Compactarem essas pastas de fotos Todas E jogar para o Google Drive Elas já compactadas Se o Google Drive De vocês está com 15 GB Já por exemplo De espaço cheio O passo vai cair para 5, 4 Às vezes até 3 GB Olha aí a diferença absurda Onde que eu consigo esse 7Z? Onde que eu consigo esse programa? Azarado? Ah, gente Tem uma vergonha Pera Um site mágico Blog do Azarado Que não te endereça Com o encurtador de link Aquela desgraça Que é um vírus só Azarado programa Está no recomendados Está aqui 7Z WinRar Eu aconselho o 7Z Além de gratuito Tem maior grau de compactação Papel de parede Que vocês veem no vídeo Nova página de suporte do Azarado Sempre no final Vai estar lá Os wallpapers usados Este inclusive está lá Aí terminou Vou colocar todos Aqui dentro de uma pasta apenas Aqui ficou O nome da pasta .7Z Já mudou um pouco Mas aqui O arquivo 001 002 E o primeiro Não tem nome Só que aqui Pelo tamanho dele Aqui 400 MB Lembra que o outro Deu 500 e pouco Esse deu 400 e pouco Inclusive O outro foram 6 partes Esse aqui deu 5 Ou seja O grau de compactação Do 7Z É muito maior Estamos falando De 400 MB De uma pasta Que era de 1 GB E 300 Gente Realmente é muito grande Isso aqui Deu o último Na rapa do Angu Quase que deu Apenas 4 partes Eu não vou falar Aqui Acerca dos Autoextraíveis O que é isso aqui Por exemplo Vou pegar aqui Uma pasta comum Aqui qualquer A Era Admin Vou compactar E tinha uma coisa Que eu fazia No passado A gente fica parar Por causa desse lixo Chamado Windows 10 Quando antigamente A gente fazia o que? Criava um arquivo Autoextraível Criar um arquivo Compactado SFX Isso tem no Inrar Também E nos outros Também Tanto faz Criar um arquivo SFX Autoextraível Ok Olha que legal Ele cria um arquivinho E você depois Só precisa Deixa eu botar Na área de trabalho Para facilitar Botão direito Para colar Aqui Dois cliques Ele já entrava Um quadro Você pode diminuir Ou personalizar Esse quadro Tanto faz Era só dar Extrair Ele já iria Por exemplo Se você tivesse baixado Várias partes Autoextraíveis Era só você dar Dois cliques Na primeira Ele já vai extraindo Todos no caminho Tanto faz Só que agora O Windows 10 Ele está toda hora pegando Não aceita que você baixe Isso daqui Tem que fazer uma treta danada Para baixar isso aqui Porque ele diz que isso aqui Pode conter vírus É uma frescura Uma galinhagem Um medrozinho danado Tinha um monte de programa Meu postado Em autoextraível E eu estou tendo Que tirar tudo agora O pessoal fica lá recamando Ah não estou conseguindo Baixar azarado O Google Chrome Está me bloqueando O Windows Está me bloqueando Tudo é bloqueio Aí quando você vai pegar Um ransomware Daí não tem bloqueio Você pega Que é uma beleza Eles não te impedem Só te impedem De baixar programa bom Vírus não impede É uma maravilha Fico doido E é isso aí gente A explicação basicamente é essa Vejam se no final ali Quando vocês colocarem Todos dentro de uma única pasta Todos estão com nomes Iguais Tamanhos Exceto o último arquivo Iguais Tem que ter o programa De descompactação Normalmente a gente tem E vocês apenas Irão descompactar A parte 1 Feito isso Vocês podem então Deletar As partes baixadas Aquilo aí já não tem Mais utilidade para vocês Para finalizar o vídeo Aqui também Uma dica importante Normalmente A gente compacta Arquivos de fotos Arquivos de documentos Ou programas Programas separados Não é muito aconselhável Para vocês Compactarem Arquivos ISO Ou principalmente Compactar músicas Ou vídeos Eu vejo o pessoal Compactando vídeo Dividir em partes Não tem nada a ver Com compactar Vocês não verão Essa diferença Compactando arquivos De música Ou arquivos de vídeo Não sei nem perder tempo É besteira A compactação É insignificante Beleza? Um abraço Para todo mundo E fui!